Viveu o menino pobre, as margens do rio Salgadinho, Cresceu na ribanceira, o homem santo de Cristo, Seu nome percorre veredas, no sertão pernambucano, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia, O Ceará exalta o nome, do seu filho mais querido, No altar dos santos divino, é um deus menino jamais esquecido, E quem é ele? E quem é ele? É o Padreciso Romão, do Juazeiro do Norte, Meu Padim, sua atenção.